Ai, ai, ai Fica de quatro Ai, ai Fica de quatro Ai, ai Fica de quatro Ai, ai E as novinha Vão Cuca de cuca de cá Ai ai Cuca de cuca de cuca de cuca de cuca Cuca de 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 cuca Não fui lá para a primeira Tá igual violino Tá querendo ser tocado Tchau, tchau Tchau, tchau